Olá, bom dia, bom dia Jorge Tolim, bom dia a todos aí que estão nos vendo aí no Você Região aí, um site de grande audiência e hoje estamos aqui para falar para vocês, amigo cliente, com muita alegria, com muita, assim, emoção de estarmos reinaugurando a nova loja Que Barato Confecções aqui na Avenida São Pedro número 10, praticamente na frente da antiga Que Barato Confecções ali que vai ser a nova Que Barato ali, uma loja ampla, moderna, climatizada, aconchegante para nós poder atender melhor vocês, amigos clientes. Então pedimos para vocês, amigos clientes, na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã nós vamos estar lá na Que Barato Confecções e Calçados, nova Que Barato Confecções e Calçados, essa loja mais ampla, moderna, climatizada, com ar-condicionado, muito linda, está ficando muito linda mesmo. A partir das 9 horas da segunda-feira nós vamos estar esperando vocês, amigos clientes, lá e também na Semana das Mães, né, que final de semana que vem é a semana que é do Dia das Mães. Quem estiver fazendo as compras na Que Barato vai estar concorrendo um dia de beleza para a mamãe, tá? Ou a mamãe que for, de repente, se presentear, vai estar também concorrendo esse dia de beleza aí que é da loja Que Barato Confecções e Calçados. Estou eu aqui, a Gabriela, representando as lojas Que Barato, né? Gabriela que cuida da nossa parte do marketing, a gente sempre atualizando a página, sempre atualizando todas as novidades que estão chegando na Que Barato Confecções e Calçados. E estamos aqui hoje, aqui, pelo você e região aqui, nosso amigo Jorge, né, Jorge? Um grande amigo, um grande parceiro, não deixa de ser um grande colaborador, né? É, sim. De estar aqui divulgando aí para vocês essa novidade aí dessa reinauguração das lojas Que Barato aí, com muita alegria, com muito agradecimento, primeiramente a Deus, agradecer a vocês, todos os amigos clientes da loja Que Barato, que sempre está comprando com nós, participando das nossas promoções. Enfim, nós estamos, com certeza, realizando um sonho que você, amigo cliente, nos trouxe esse sonho, pela confiança de estar lá na Que Barato Confecções, fazendo suas compras e participando das promoções. Então, lembrando, segunda-feira, né, Gabriela? A partir de que horas? Segunda-feira a partir de nove horas, pessoal. Então, não percam, venham para Que Barato, vê a nossa nova Que Barato, venham fazer as compras, comprar o presente da mamãe e fiquem ligadinho no Facebook e no Instagram da loja. O Instagram, modaquebarato.roncador. Se liga lá e também no Facebook, que barato roncador. Não percam as novidades que estão por vir por aí. Isso mesmo, mamãe. São quantos anos, Alessander? Olha, nós estamos aqui desde 2006, são 15 anos, né, de Que Barato. Já é a segunda mudança que nós fazemos, né, sempre melhorando, né. Em 2010, nós mudamos ali na Avenida São Pedro, éramos na Avenida Santo Antônio, de frente com o posto ali dos recargos, né, e nós mudamos na Avenida São Pedro ali, onde nós estamos hoje, atualmente. E agora, com mais modernidade, com mais conforto para vocês, amigo cliente. Linda, lógico, está ficando linda, até eu estou emocionado da forma que está ficando, para a gente ver que vai mudando, como que é gostoso e é muito satisfatório para nós. E agora estamos mudando aí, de frente, praticamente de frente aí, onde que é agora. Ainda nós estamos na Que Barato, vamos estar ainda hoje atendendo, vai estar um pouquinho meio mudando, levando, mas vamos estar ainda atendendo os clientes hoje aí, na questão de vendas, recebimentos. E amanhã é feriado, né, amanhã é fechado. Certo. O Duvão está amanhã ainda trabalhando lá, mas internamente, no caso do domingo, para segunda-feira, com certeza, todos os nossos amigos clientes virem conhecer essa Que Barato, no novo endereço, essa reinauguração fantástica que vai ser. Grande sucesso para vocês, Deus abençoe essa nova jornada, porque não deixa de ser um recomeço em novo ponto, não é, Alessandro? Que Deus abençoe, tá bom? Amém, muito obrigado, Deus abençoe você, Deus abençoe todos os nossos amigos clientes, né, que sempre confiam no nosso trabalho. E segunda-feira, estamos lá. E segunda-feira, a partir das 9 horas, estamos lá, né, Gabriela? É isso aí, não percam, pessoal, venham para a Que Barato a partir das 9 horas na segunda-feira. Um abraço, fica com Deus. Valeu!